Bem-vindos a mais um vídeo do canal Incrível Saber. Hoje iremos falar dos grandes mistérios que rondam a Sibéria, um dos lugares mais frios do planeta. Disco Misterioso Um objeto em forma de disco foi desenterrado durante os trabalhos de escavação por uma empresa de mineração de carvão na bacia de Kuznetsch, da Sibéria. Peritos em arqueologia afirmam que se trata de um objeto feito pelo homem, descrevendo-o como um mistério. Trata-se de um objeto de 200 quilos e um diâmetro de 1,2 metros e que estava enterrado a 40 metros de profundidade. Por que alguém teria o trabalho de construir esse objeto e enterrá-lo tão profundamente? Restos de mamutes foram encontrados na Sibéria a uma profundidade de 25 metros. Por que estes discos estavam a 40 metros? Será que são mais antigos que os mamutes? Mais de 12 discos, também feitos de pedra e metal, foram encontrados próximo dessa região em Volgograt. O que são estes discos? Objetos alienígenas? É uma forma de mensagem para as novas gerações? Não se sabe ao certo. A única certeza que se tem é que se trata de um grande mistério. Rochas megalíticas da Rússia. Um conjunto de rochas encontradas escondidas em meio a um grupo de montanhas na Sibéria intrigam os cientistas. São blocos de rochas firmes com lados lisos e ângulos retos. Alguns sobrepostos a outros e alguns não. Essas rochas gigantes são muito pesadas. Algumas dessas rochas pesam 1.500 toneladas. Estima-se que todo o conjunto pesa entre 300 a 400 mil toneladas. Os cientistas ainda não concluíram como essa estrutura foi construída. Na verdade, existe um esforço muito grande por parte dos cientistas para tentar encontrar uma explicação natural para essa antiga construção. Pois, se aceitarmos que eventualmente eles foram construídos na antiguidade por mãos humanas, e estaria se declarando que tudo que sabemos sobre a história está errado. Isso sim é um grande mistério. As crateras misteriosas. 7 crateras surgiram misteriosamente na Sibéria no ano de 2013. Essas crateras estão se expandindo ao longo do tempo. A maior de todas, a cratera Teriyabinsk, na península de Yamal, inicialmente tinha 4 metros de extensão e 100 de profundidade. Agora, a medição assusta. Cresceu mais de 15 vezes e se estima que tenha 70 metros de tiâmetro. Há uma especulação sobre o surgimento das crateras. Alguns afirmam que foram meteoritos que se colidiram com a Terra. Outros afirmam que foram explosões. Até mesmo atribuem aos alienígenas. A corrente mais aceita é que tenha sido provocado pelo aquecimento global e acúmulo de gás metano. De qualquer forma, é outro grande mistério da Sibéria a ser revelado pelos cientistas. Ruínas de Bor-Bajin. Em uma pequena ilha de um lago remoto da Sibéria, encontram-se as ruínas de Bor-Bajin. Ninguém sabe exatamente o que são essas ruínas. Sabe-se que ela tem aproximadamente 1.300 anos e que tem uma arquitetura que lembra um pouco a arquitetura chinesa. Mas o que são essas ruínas? Um palácio? Uma fortaleza? Uma casa de verão de imperador? Um mosteiro? O intrigante é que essa construção é longe de tudo. Não há estradas próximas a ela. Não se sabe sua finalidade. É um lugar extremamente frio boa parte do ano e não há evidência de áreas com sistemas de aquecimento. Há vestígios de que foi abandonada após pouco uso. Para que foi construída? Por que foi abandonada tão rapidamente? Foi construída dentro do lago ou o lago apareceu depois? Outro grande mistério da Sibéria. A explosão de Tunguska. De todos os mistérios da Sibéria, o maior de todos é sem dúvida a grande explosão de Tunguska. A maior explosão da história da humanidade ocorreu em 30 de junho de 1908, destruindo 1.200 quilômetros quadrados da floresta desabotada na Sibéria. Mais de 8 milhões de árvores foram destruídas. A explosão foi sentida na Inglaterra e em muitas partes do planeta. Todos os tomógrafos existentes na época registraram o fenômeno. A explosão teve uma energia equivalente a mil bombas de Hiroshima. Há relatos que as noites no hemisfério norte ficaram mais claras após a explosão. Há registro de radiação no local. A magnitude da explosão levou de imediato a se acreditar que um grande meteoro havia se colidido com a Terra. Mas não há cratera no local da explosão e nem vestígios de asteroides. Os cientistas se esforçam por muitos anos para tentar encontrar a explicação. Até hoje não há uma explicação, mas existem muitas teorias. Alguns acreditam em choque com a antimatéria provindo do espaço. Mas nenhum resíduo foi encontrado e não há provas de que exista antimatéria em nossa região do universo. Choque com um mini buraco negro. Essa hipótese é falha, pois não há registro de uma explosão de saída. Raio da Morte, Oliver Nicholson, sugeriu que a explosão poderia ter sido resultado de um experimento científico de Nikola Tesla. O experimento foi realizado no dia 30 de junho, durante a expedição de Robert Peary ao Polo Norte. Mas, no entanto, não existe nenhuma evidência de que Tesla tenha realmente produzido essa arma. Explosão de uma nave helenígena. É, é uma hipótese que muitos acreditam. A teoria mais aceita pelos cientistas é de que um grande meteoro explodiu ao entrar na atmosfera, antes de se colidir com a Terra. Bom, apesar de ser a mais aceita pelos cientistas, acho ser a mais improvável. Como e por que um meteoro se daria o trabalho de explodir antes de se colidir com a Terra? Definitivamente, a Sibéria vem incomodando bastante os cientistas com seus mistérios. A mensagem de hoje é lembrá-lo de que a vida é rica em mistérios. Desendá-los é nosso desafio. Acredite em você e sua capacidade de superar os obstáculos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.